O que é a batalha? O que é o Carnaval que eu adoro, agradeço mais o Carnaval que começa, chorava quando começava o Precaju e quando terminava também, lá em Precaju, ontem eu estive, ontem à noite no casamento de um amigo, de Watson, e estava batendo um longo papo com o seu Augusto Celestino, com o Norival, com o Fabiano, e a despeito deles realizarem agora, desde esse ano, já anunciaram no próximo ano o Feste Verão, mas a gente sente assim, e você que colaborou muito com eles, uma espécie de tristeza ainda pelo fim do Precaju. Infelizmente, algumas, como eu digo sempre, aves agorentas, almas penadas aí, que tossem sempre, pelo quanto pior, melhor, tanto fizeram, tanto trabalharam, que o grupo Augustos teve que dar um fim no Precaju, que é lamentável. Lamentável porque foi uma perda irreparável para uma cadeia produtiva extraordinária, que esperava ansiosamente a chegada do Precaju para dali retirar o seu sustento. Quatro dias, ou até mesmo três dias, que o Precaju começou com uma semana, mas até mesmo, três dias significava o sustento de uma família, às vezes, por dois, três meses. Eu digo isso por quê? Porque este ano agora, eu tive a oportunidade de organizar, através da Secretaria de Comunicação, o Forró Caju, que antes era pela Funcaju e agora pela Secretaria de Comunicação, e vi alegria estampada no rosto de comerciantes, vendedores ambulantes, de uma maneira geral, pessoas que colocam uma filha, um filho, um gerro, tudo com isopuzinho na cabeça, para sair vendendo as latinhas. Aquilo ali significa renda, renda para hotéis, renda para restaurantes, renda para taxistas, mas, infelizmente, meia dúzia de incomodados que ficam lá de cima dos prédios luxuosos e suntuosos, alguns compram e a gente não sabe nem como, aí ficam lá embaixo dos seus edredons, né, confortavelmente, e se incomodam que famílias se alojem ali, ou se alojavam por três dias, quatro dias, ao longo da Avenida Biramar, para faturar um pouquinho de dinheiro. Então, foi uma perda irreparável para o turismo de Aracaju, mas é isso mesmo, a vida continua, e nós iremos, a Prefeitura fará retornar este ano o Projeto Verão, combinamos com o Fabiano Oliveira, para não chocar, nem haver proximidade, o Festo Verão irá acontecer nos dias 22, 23 e 24, é uma festa em dó, mas mobiliza a cidade, ali em frente ao Shopping Rio Mar, e a Prefeitura iria realizar o Projeto Verão na semana seguinte, só que na outra semana, 5 de fevereiro, já é Carnaval, então decidimos, e a aceitação foi muito boa, ainda ontem, anteontem, Daniela estava aqui, que é a presidente da BIH, achou excelente a ideia, e eu já anuncio em primeira mão o Projeto Verão, que não aconteceu neste ano 2015, retorna em 2016, numa amplitude muito maior, e como aniversário de Aracaju, irá cair em uma quinta-feira, será feriado, aí nós iremos realizar o Projeto Verão, nos dias 17, 18, 19 e 20, que é domingo, porque o verão termina no dia 21 de março, tá? Então, se você já anote aí na sua agenda, como também na segunda-feira, e aí iremos bater na porta do Coronel Yunis, porque sem a presença do policiamento é impossível você fazer eventos de porte, confirmadíssimo, o Réveillon, na Orla de Atalaia, e também na Orla Pôr do Sol, a exemplo do ano passado, e na próxima segunda-feira iremos anunciar as atrações. Coronel Yunis, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Boa tarde, Batalha, boa tarde a todos que estão nos assistindo, mais uma vez, lhe agradecer sempre pela oportunidade, creio que nós, gestores públicos, temos às vezes poucas oportunidades para poder transmitir para a sociedade a realidade dos fatos, como que realmente ocorrem os fatos, e para que a gente possa sempre fazer uma prestação de contas daquilo que é realizado por parte das instituições. Muito bem, e Yunis, o que é que está havendo? A cada final de semana, principalmente final de semana, nos deparamos com as notícias, através da imprensa, seja ela falada, escrita ou televisada, 29 mortes violentas no final de semana, 28, 23, 24. O que é que está havendo realmente em Sergipe com tanta violência que estamos presenciando? Bem, primeiro são dois fatores bem diferentes, né? Quando nós falamos sobre violência e segurança, são tópicos que têm que ser estudados de forma diferenciada. Nós temos alguns graves problemas, nós não temos, por exemplo, a implantação do regime semiaberto. Todos aqueles que passam para o regime semiaberto, eles cumprem a sua pena em suas respectivas residências. Então, estão todos do regime semiaberto na situação de cumprimento da sua pena num regime, entre aspas, domiciliar. Além disso, algumas legislações nossas, elas não propiciam, nem para o policial militar, nem para a sociedade, a proteção efetiva que nós temos que ter. Então, o número de prisões e apreensões, elas subiram significativamente. Exemplo, nós temos 5.400 prisões, né, conduzidas à delegacia plantonista, no mesmo período relativo a 2014. 5.200 prisões em 2015. 5.400 prisões. Isso representa 30% a mais do mesmo período do ano passado. Nós temos 700, no dia de hoje, na realidade, já ultrapassou as 800 armas apreendidas, representando 21% a mais das armas apreendidas no ano anterior. Então, com tudo isso, a gente pode fazer um comparativo, e é muito simples para qualquer gestor fazer, e aquele que estuda segurança pública vai entender o que o comando está tentando explicar, é que não adianta tão simplesmente ações de polícia. Segurança pública, ela não faz simplesmente com a presença do policial. Se o policial detecta o problema, prende aquela pessoa e retira ele do meio social, e ele cumpre a sua sentença, né, ele não vai propiciar o cometimento de outros delitos. O homicídio em Aracajú, ele tem uma característica muito interessante. Primeiro, o vínculo com a droga. Segundo, o cometimento do homicídio pelas mesmas pessoas. Então, as mesmas pessoas, elas são reincidentes no cometimento de homicídio. Quando a gente pega o banco de dados e verifica como é focado o policiamento e o número de solicitações ao CIOSP, nós tivemos uma redução da solicitação ao CIOSP em 11%. O que ocorre? Nós tivemos aproximadamente 165 mil ligações ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. A Polícia Militar atendeu a 165 mil ocorrências. No mesmo período do ano passado, nós teremos atendido aproximadamente 181 mil ocorrências. Então, as pessoas passaram a ligar menos, em contrapartida, a polícia passou a prender mais. O que isso significa tecnicamente? Tecnicamente significa que a presença efetiva da Polícia Militar, ela tem sido maior nas ruas. Entretanto, né, essas pessoas, elas têm regressado com uma facilidade melhor e não têm cumprido, né, parte de suas sentenças, de suas, vamos dizer, obrigações judiciais como deveriam. Então, nós temos um presídio que está desativado, né, o presídio, ele não cumpre o regime semiaberto. Essas pessoas, né, por uma decisão, ele foi interditado e essas pessoas estão na rua. O que isso vai ocasionar? Lógico, aquelas pessoas, aqueles presos que deveriam estar cumprindo sentença, eles estarão praticando delitos. E aí nós aumentamos determinados delitos, por quê? Porque determinados delitos de homicídio, como estão ligados ao tráfico de droga e a pressão do número do tráfico de droga, ela tem aumentado significativamente. A polícia levou esse ano 289 pessoas detidas, presas pelo fato de drogas, certo? Isso representa, se não me falha a memória, aproximadamente 25 a 30% do que foi feito no passado. Ou seja, se prende mais pessoas. Quando você prende alguém que tem a droga, certo? E ele perde a droga, o nosso traficante, ele não tem como pagar essa droga, ele vai pagar com a vida. Então, a cobrança do tráfico de droga, ela vai ser realizada através da morte dessas pessoas. Então, com isso, Batalha, e essas pessoas que poderiam, em tese, estar fora do meio da sociedade, elas não estariam sendo nem vítimas, no caso, vítimas na íntegra da palavra, nem cometendo o delito naquela tentativa de ceifar a vida de alguém que está vinculado ao tráfico de droga. Então, eu tenho uma posição minha que muitas das vezes as pessoas acham, mas o comandante, como a gente vive em um país democrático, eu acho que cada um pode expressar o seu pensamento. Se não for dessa forma, nós não temos democracia. Então, embora eu seja gestor de uma instituição, eu acredito que a grande solução é a questão do encarceramento. As pessoas têm que saber que a legislação do país é dura e ele tem que ser conduzido para a delegacia, tem que ser autuado, tem que ser mantido encarcerado, porque nós temos os grandes exemplos. Qual é o assaltante de ônibus que está preso hoje pelo cometimento de assalto a ônibus? Muito bem, você vai guardar essa própria resposta, Yunis, porque eu vou chamar o intervalo comercial e você, o comandante Yunis, afirmou aqui que foram efetuadas 5.400 prisões este ano. Eu vou chamar o intervalo e no retorno eu quero saber se ele tem noção dessas 5.400 plantas estão encarceradas. Dois minutos. Coronel Maurício Yunis, 5.400 pessoas detidas nesses 10 meses de 2015. Quantas continuam encarceradas? Bom, nós temos 5.000 pessoas no sistema penitenciário, só que esse efetivo de 5.000 pessoas, ele já vem ao longo, desde 2009. Nós não tivemos um acréscimo, então eu não posso precisar quantas pessoas estejam no sistema penitenciário. Mas a gente observa, por uma matemática simples, se nós já tínhamos 5.000 e 5.400 teriam sido presas por parte da Polícia Militar, nós deveríamos ter matematicamente 10.400 pessoas. E nós continuamos a ter 5.000 pessoas no sistema penitenciário. Então, isso é matemática, né? Matemática, é. A falar em sistema penitenciário, eu peço a Felipe, inclusive, vamos agendar na próxima semana uma entrevista aqui com o secretário de Estado da Justiça, o nosso amigo Antônio Hora. Porque eu fui informado, eu fui informado, não convencei com a Hora, mas eu fui informado quarta-feira de que o Antônio Hora, coitado, está tendo que se virar, como dizia Hilton Lopes, o saudoso, mais do que charuto na boca de bêbado, com a falta de recursos para estar alimentando e mantendo nos diversos presídios do Estado cerca de 5.000 homens. A situação não é fácil. Eu fui informado que existem débitos com a 10.000, tudo bem, a 10.000 é governo, segura. Com a Energiza, com a fornecedora de alimentação, a reviver a empresa, algo em torno de 4 a 5 meses de atraso. E se isso for verdade, olha, você lidar com 5.000 homens encarcerados, homens e mulheres, algumas, não é fácil. Se explodir isso aí, eu... esses presídios são verdadeiros barris de pólvora. Não sei se é verdade, mas a informação me foi passada, assim, de fonte muito segura. Como também, ontem, ontem à noite, me foi passada a informação, já está confirmado, então, Antônio Hora, segunda-feira? Ok, eficiência toda aí do nosso Felipe. Parabéns, nosso produtor. Ontem me foi passada a informação, e aí não vamos jogar pedra no governo do Estado, porque a situação é nacional, a falta de recursos. Ontem, ainda ontem, eu li aqui na internet que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quer dizer, três estados monstruosos que nós temos, dificilmente pagarão o 13º salário agora em dezembro. E ontem eu fui informado que o governo do Estado também não deverá pagar o 13º. E o salário de dezembro, somente 11 de janeiro. Então, isso aí será realmente algo pavoroso, não só para os funcionários públicos do Estado, como também para o comércio, que vive a esperança, Natal é a data que mais se vende, vive a esperança desse período natalino. É algo realmente lamentável, e eu não tenho nenhuma procuração para defender o governador Jackson Barreto, que está reassumindo, nem o governador em exercício Belivaldo Chagas, e imagino que passa pela cabeça deles. A prefeitura, eu digo isso imagino, porque eu vejo o sofrimento que fica o prefeito João Alves, com a situação um pouco melhor da prefeitura, que ainda não necessitou parcelar salários, e ontem o Jair me dava uma grande notícia, dizendo que os recursos do 13º já estão garantidos para os servidores do município de Aracaju. Então, é uma situação, realmente, eu não sei onde é que nós vamos chegar no país. Muito bem. Coronel Iunes, voltando aqui, para concluir essa conversa com o coronel Iunes, porque temos aí o Carlos Eloy e o Henrique Clei, presidente da OAB. Se eu não me engano, no início de gestão, eu fiz uma pergunta similar, no início dessa gestão, ao coronel Iunes. E vou fazer agora, vou formular agora, dez meses depois. Como é que está o relacionamento entre o comando da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública? Aí, entendam aí, entre o coronel Iunes e o secretário Mendonça Prado. Bom, Batalha, eu fico muito tranquilo em responder, porque a resposta seria a mesma de dez meses atrás. Não há problema nenhum, nem na questão profissional, nem na questão pessoal. Até porque, doutor Mendonça, Mendonça Prado, conforme todos, assim, o chamam, é o meu amigo pessoal. Eu tenho o prazer de recebê-lo dentro da minha casa. E aqui, para as pessoas que me conhecem, sabem que poucas pessoas, efetivamente, frequentam a minha residência. Então, logo que eu cheguei de viagem... Eu mesmo nunca fui convidado, né? Já está convidado. O presidente Coronel Paz, que está aqui, que é um brilhante assessor de comunicação da... É da Polícia Militar. Você não libera o Paiva para ser um assessor de comunicação da Guarda? Não, não, nós ainda estamos necessitando muitos trabalhos dele, do coronel Paiva. Mas, Natália... Nós moramos quase que vizinho, agora eu nunca fui convidado, mas tudo bem. Já está convidado. Sinta-se convidado para ir em minha residência. Muito bem. Deixa o asquilho, né? E receberei com muita satisfação. Esse Matalha é um cara de pau, viu, Paiva? Aquelas pessoas que a gente tem indiferença, tem respeito, não só pela questão da pessoa, mas também pela questão profissional. Obrigado. Sempre são recebidas em nossas casas. Isso aí é uma questão fática que eu acho que qualquer ser humano assim o faria. Então, Batalha, não existe problema nenhum. Assim como não existia problema nenhum que o comandante estava com a doença, que tinha viajado, que nunca existiu isso. Eu fui para fora do Brasil, passei, na realidade, 12 dias, que o governador Dr. Belivaldo me cedeu 12 dias de dispensa, porque eu tinha feito uma cirurgia de sinusite, né? E o médico teria me recomendado descansar 14, né? Na realidade, foram 12 dias dessa viagem. Eu tenho 11 férias vencidas, né? Seriam já a 12ª, 11 férias vencidas, assim como as licenças, duas licenças a ser gozada. E estou completando agora, no próximo domingo, 3 anos e meio à frente do comando, né? E o comandante da instituição, ele é comandante 24 horas. Sem dúvida. As pessoas ligam no sábado, no domingo, né? Eu costumo dizer que meu telefone é muito similar ao 190, né? Porque as pessoas ligam independente e, às vezes, não tem nem questão do horário, né? Mas querem a solução do seu respectivo problema. Mas isso faz parte da função. Então, não existe nada com relação a isso, né? Hoje, inclusive, tive a oportunidade de tomar um café da manhã com o secretário, né? Todas as nossas necessidades. Agora, nós estamos adquirindo mais motocicletas para a interiorização do Getão. O Getão estará indo para o interior do Estado. O processo licitatório foi realizado essa semana, né? Estaremos interiorizando, bem como a reforma de algumas instalações. A exemplo do COI, que retornou para a Atalaia. O Batalhão de Rádio Patrulha, que hoje está sediado dentro do Batistão. As novas instalações do PEPAC, no interior do Estado. E também o GAT, que está sendo reformado as instalações em Carmópolis. Então, mesmo com toda a crise, Batalha, temos procurado suplantar. Creio que o maior desafio para qualquer gestor é superar as crises e as dificuldades, né? Porque a gente gerir a instituição com dinheiro é uma coisa bem fácil, né? Isso aqui eu digo para qualquer outra instituição. Porque aquela instituição, hoje, que tem abundância na parte financeira, mas, graças a Deus, com todas essas situações, nós temos conseguido adquirir equipamento. Estamos numa fase agora de tentar convocar mais policiais militares do concurso em face de algumas decisões liminares, que colocaram alguns desses policiais que já estavam na rua. Eles foram, vamos dizer, desligados do quadro efetivo da Polícia Militar por decisão judicial. Então, nós temos aproximadamente 50 policiais. Deveríamos ter uma perda aí de mais 100 policiais. Então, preocupado sempre com isso, o comando já se antecipou, né? Para que a gente possa ter a solicitação. Além dessa turma que está saindo, aproximadamente mais 360 policiais, nós pretendemos fazer a confocação de pelo menos mais uns 100 a 120, para que possa, pelo menos, suprir essa perda significativamente que nós já tivemos e que nós teremos ao longo agora dos meses de novembro e dezembro. Para finalizar, Iunes, agora, final de novembro, dezembro, janeiro, período de férias, cidade cheia, turistas e tal, a polícia monta algum esquema especial, algum tipo de esquema que faça com que, principalmente, os frequentadores do centro, da cidade e tal, tenham maior tranquilidade? Sim, Batalha. Estaremos ampliando o nosso policiamento, bem como agregando ao estágio também dos novos alunos já para atividade de rua, né? Eles já estão na fase, eles deverão estar sendo formados agora em janeiro. Então, todo esse planejamento que fora feito, né? Para que durante o curso, dez meses, nós pudéssemos já estar utilizando eles finais de novembro e início de dezembro, que já é a fase de formação desses policiais militares, eles estarão também se somando. Nós temos 360 policiais, alunos, né? Na questão de alunos, mais o efetivo dos batalhões que serão implementados através do pagamento de GRAE, da gratificação. Então, aqueles que já estão no estado efetivo da polícia irão ser utilizados se pagando a folga dele através de GRAE. E esses 360 alunos serão implementados através do estágio supervisionado. Muito bem. Coronel Yunus, muito obrigado pela atenção de comparecer aqui no programa e o espaço sempre aberto aqui para a polícia militar. Quando a sua enfermidade, aí o Paiva aqui, eu ligava, liguei por diversas vezes colocando o Paiva no ar para falar a respeito do seu estado de saúde que preocupou a todos nós, mas graças a Deus já foi superado. Você já fez, inclusive, uma visitazinha ao Mickey e a Minnie, que já está de retorno aí trabalhando, né? Porque, pelo amor de Deus, você fala uma coisa mais do que certa. Eu irei completar agora, dia 31 de dezembro, o quê? 3 anos, também com dias ininterruptos de trabalho, sem fazer uma viagenzinha. Na hora que eu viajar, vai dizer, ah, o secretário está viajando, né? Como se você... Não deixe de fazê-lo, não deixe de fazê-lo. Até porque você volta com novas energias até para servir melhor as pessoas, né? É, agora o que vai entrar aqui depois de você, que é o colega Carlos Delói, esse viaja. É, né? É, o sogro banca, né? Seu gêmeo Zé Carlos Machado, com mão aberta, beleza. É, o abraço de hoje. Muito obrigado, Matheus. Vamos ao faturamento, voltamos já. Obrigado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti